Fala galera, aqui é o Fala Nathan e o vídeo de hoje é de Batman Arkham City E galera, vou lutar agora contra o Razagon Galera, esse vídeo vai conter spoilers da campanha, então se você não jogou ainda e não quer ver a campanha Então eu recomendo que não veja esse vídeo Mas se vocês querem ver porradaria, pancadaria, uma luta bem da hora, continue nesse vídeo Ué, cadê o cara? Você deveria ter me matado quando você tinha a chance Vixe, vou me ferrar nessa luta, hein Você deveria ter me juntado Nós somos Legião Eu não estou conseguindo me desviar dos golpes dele Preciso tomar muito cuidado Vixe, cadê ele? Ué, sumiu? Vixe, cadê ele? Ritare do poder verdadeiro do meu piso Lazarus Arqueiro! Arqueiro verde tivesse um jogo solo. Por enquanto, eu não vi o jogo do arqueiro verde para os consoles. Se tiver, por favor, deixe aí nos comentários. Nossa, errei feio. Ai, nossa, nossa, vai... Filho da mãe? Dê... em... Nunca! Nós somos fatedes para governar esta terra, para limpar a vida da humanidade. Só nós podemos fazer isso. Meu pai é velho, seu tempo é terminado. Ours é apenas o início. Take sua mão, kill ele. Accept sua destino. Accept nossa destino. Você sabe que eu não posso fazer isso, Talia. Então, querido... Você tem que morrer. Não pode nos derrubar. Você 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 não pode nos derrubar. Nosos números são muito grandes. Nós somos legiões. Nós somos legiões. Você deveria ter nos juntado. Nós somos legiões. 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 Você deveria ter me matado. Você deveria ter me matado. Sim, ele deveria ter. Que tipo de homem sacrifica sua própria filha? E você? Você mentira para mim. Eu pensei que você me amou, Bruce. Eu pensei que você estava pronto para juntar a nossa cruzada. Talia... Não! Você dois merece nos juntar. Você parece velho, Raish. O que realmente está acontecendo aqui? Eu uso o pão de Lazarus por muito vezes. Eu vivi 600 anos. Meu mente e corpo não podem muito mais. Cada vez que eu saio o pão, Eu estou com medo do que vai sair. O pão de Lazarus está corrompido a sua mente. Pense nisso. Se a sua pão derrubar nas mãos erradas, você será poderoso para parar centenas de destruição. Essa é a sua chance para a reedição, Raish. Põe sua cruzada, ou eu vou voltar para você. Bruce? Where the hell have you been? Eu pensei que você está morta. Desculpe de te assustar. Você encontrou Raish? Espere. Sua cruzada é de volta ao normal. Você está curado? O que está acontecendo? Raish e seus forças estão baseados dentro de Arkham City. Extratando algum tipo de naturalmente occurring chemical que ele se chama Lazarus. Ele está usando ele há séculos. lentamente perfeita o processo, até que ele até conseguiu trazer ele de volta do morto. E você tomou algumas? Ele me forçou. Pequete doses parecem curar a maioria das doenças, mas mesmo a pequena quantidade que eu ingestiou teve alguns fracos side effects. Prolongada exposição levou Raish sobre a frente. Então você acha que você está curada? Não. O efeitos são temporais. Raish tentou me convencer a usar o pit, mas os riscos são demais. Quando eu estou terminando aqui, eu preciso investigar essa tecnologia de Lazarus. Eu disse Raish para abrir o pit. E você acha que ele irá? Não. Raish está ameaçado ao pit. Eu tenho dado ele uma chance para romper essa ameaça, ou eu vou voltar para fazer isso mesmo. O Robin trouxe aquele sangue de sangue? Sim, ele está na Gotham General. Ele está estando louco lá. Eu vou passar. Ei, Bob. Eu estou feliz de ouvir de você. É eu. O que está acontecendo lá? Bruce, isso não é bom. Gotham General tem cerca de 30 casos confirmados. Há cerca de 50 em março. E parece que o padrão se repetir em toda a cidade. Eu estou fazendo uma simulação. O sangue do Joker poderia estar em tantos como 2.000 pessoas por dia. As primeiras fatalities são esperadas logo depois disso. Eu estou no caminho de volta para o frio agora. Espero que o sangue do sangue que eu extraiço do Raish vai completar a formula. Eu espero que você esteja certo. E aí Bem galera, eu queria mostrar um pouquinho da luta entre Batman e Hazar Goon. Já mostrei galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar. Não esqueça de curtir. E até o próximo vídeo. Vou me indo. Beleza? E valeu! E valeu! E valeu!